Um pálido ponto azul, eis a frase conhecida, desde Avo Yajirun que impressiona as nossas vidas. Calcegan já falava desse ponto azul no céu, que por ser a nossa casa faz no sol o seu revel. Ao contrário da estatística, a vida está por aqui, e a coisa mais rara é a vida nessa vastidão sem fim. Um pálido ponto azul, de alegrias e tristezas, todo mundo vivo em um dos mais lindos dos planetas. E tudo aqui é um show, e tudo aqui é a vida, que ainda não se acabou e merece ser vivida. Um pálido ponto gigante, um pálido ponto que prezo, já que não existe nada grande e também nada eterno, que seja assim não ame, na vastidão do universo. Um pálido ponto gigante, um pálido ponto gigante, um pálido ponto gigante. Um pálido ponto gigante.